bom galera se sabe onde é que eu tô né e como você sabe a gente que grava cortes aqui que grava vídeos do roblox de jogos br os youtube você sabe quem são e vários youtube br mas os meus amigos aqui de fblox e fernando games no vídeo eu quero que vocês ajudem a fernando games a chegar ao top 2 aqui do top youtube beleza usando o código que vocês vão colocar em códigos e você esse código aqui beleza e aperta resgatar eu não posso resgatar porque eu já coloquei um código que foi do meu irmão de fblox mas utiliza da fernando games vou utilizar em outras contas para poder pegar esse top 2 do ranking beleza eu tenho certeza que a gente pode conseguir então vamos nessa galera bom vídeo fala galera que fala isso ali próximo vídeo de hoje mano estamos aqui no pet heroes para pegar todos os pés lendários de todas as ilhas beleza então deixa muito seu like se inscreve no canal de um sininho para não perder nenhum vídeo postado e eu sei que tem muitas pessoas que não são inscritos e assiste meu vídeo então se inscreve velho se você não vai se inscreve como ajudar a bater a meta de 10k mano que é o meu sonho já está sendo realidade então vamos ajeitar nós no finalizar o ano a gente pegar esses 10k beleza galera deixa o seu like e vamos nessa como vocês podem ver eu juntei aqui 31k e 429 gemas de lava beleza vamos aqui no ziag aqui para gente coletar vamos que vamos vamos que vamos deixar colocando mano será que vai vir muito pet lendário que loucura vamos apertar em alto e vamos ver como quantos pets vai vir aqui mano vamos ver vamos ver vamos ver já deixa coletando já já mano que loucura que que é isso galera 30k mano tô gastando isso aqui e para mim baixo para mim tipo era muito depois eu falo muito mais mano depois eu falo muito mais beleza vamos nessa vamos nessa vamos que vamos vamos que vamos caraca mano olha é muito pet galera já peguei 33 pet é muito perto cara para pegar um raro mano tem que pegar a nossa peguei um lendário peguei um lendário em peguei um lendário mano vamos ver se a gente pega mais coisa aí o que vamos já peguei um lendário é um caraca mano peguei outro pet daquele lavando três cabeça que loucura cachorro mano três cabeça como que vamos bora nessa mano merece muito seu like cara mano que top velho bora bora pega esse pet tudo fim nossa peguei um brilhante que que é isso outro brilhante caraca galera que incrível nossa velho é muito incrível isso peguei vários brilhante agora vocês viram aqui nós vamos pôr isso aqui do céu cara que que é isso o cara galera muito incrível isso velho vários brilhante e muito também 22k ali mano demora assim tipo de 2k para gastar não é fácil mano tem que vir muita coisa boa vamos deixar farmã animando até acabar nossa eu peguei mais um brilhante mano esse brilhante é muito incrível é o que ajuda a gente poder ficar forte né velho peguei um épico um mano que top velho que top galera muito incrível isso muito incrível merece muito seu like velho vamos deixar coletando mais no qual aspecto a gente vai pegar muito 19k ainda é muita coisa eu vou sair eu não vou ter muita gema mas mas eu vou falar mais lá formar em vídeo para ficar top para ficar um vídeo mais longo para vocês mano que top velho que loucura galera vamos que vamos bora bora 17k muita coisa ainda então era caraca velho no trabalho de juntar muito incrível é assim galera sobre os pés secretos quando surgiu para ter crédito pode ter certeza que eu vou trazer no meu canal beleza vai pegar mais um épico já ajuda mano é muito perto de 53 pés já coletamos mas outro épico mas espete é porque é bom também mano fazendo ação depois de jogar um servidor é normal aí que seu vip vou fazer várias doação mãe vão ver como que vamos gravar né mano porque a galera às vezes eu só grava você do vivo porque eu tenho mais privacidade mano e se tiver pet secreto eu pego tranquilo caraca mano o tanto de pede quase 200 pede cara que loucura como que vamos vários peds bora bora galera pega lendário pega lendário já que é lendário mano já que é lendário não quero nem saber mano que loucura como que vamos tiver mano peraí vou parar aqui nossa peguei mais um brilhante eu parar aqui vamos aqui na loja game pass que a loja mas não vai em pé não vamos chamando cadê o outro petizão aquele aqui galera vou tirar esse vai ser aqui com certeza né olha isso dois mano dois de só que top galera é doido dois petizão de três de três cabeças mas não pegar muito mais vamos aqui nessa loja de itens e vão pegar um para deixar com mais sorte mano é 50 robux dá para comprar por sobre ele antes eu ver isso aqui todos os animais de estimação que você chocar por 30 segundos brilhantes caraca cara é muito bom é muito caro não dá certo cara muito caro velho mano quis o book se semana tá muito caro velho o corpo não na moral é impulsionar gemas por são de porção mágica que aumenta suas gemas em 30 minutos também comprar aqui mano vou comprar ela vamos comprar uma gema de 30 minutos agora galera daqui a pouco nós usa o primeiro gastar gemas quando a gente gastar gemas a gente usa beleza vamos agora pegar aqui o achando os pés faltam zika como que fomos muito incrível 500 o book é mano é muito claro é o brilhante mais um brilhante prefiro coletar assim mano nem tudo é o box não galera a galera falou a estaria rico não mano só fazendo pra vocês mesmo mano pra realizar o meu sonho beleza galera tamo junto mano que incrível de vídeo já tem já tem cinco minutinhos estamos coletando aqui mano esses pés lendários falta 8k mano mano é muito mano é muito gema velho isso que é incrível galera eu farmei aqui mano na última área e peguei 31k mano mais rápido mais rápido agora com essa porção mano vou farmar demais vou farmar demais na moral e já vou usar ela lá na terceira ilha segunda ilha por aí depois na primeira já vai estar usado é 30 minutos mano 30 minutos poder usar ela então tá tranquilo tá tranquilo dá pra mim ficar tranquilão como que vão pegando aí falta só 5k se não vem perto lendário mano tô tranquilo já peguei mano lindarão depois pego mais tá top já tá top mano já vem muito lendário em busca do pet lendário se não vim mano nós fará mais e pega mais não tem problema vamos que vamos vamos que vamos vamos nessa bora 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 dois cai opa raro é bom mano é brilhante mano vários espéte brilhante muito incrível esse espécie brilhante mano é o que dá o up para jogar mano daquela animação falta um caipouco tá acabando tá acabando só que não vai vir nenhum lendário não será bora 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 mano falta um pouco só mais uma só mais uma agora vem mais dois deixa eu ver já pegou mano pegou bastante até mano deixa eu ver aqui aumenta o índice aqui a índice quer dizer mano aqui tem quatro espécie já mano alto de pet lendário aqui ó quer dizer brilhante isso tudo é pet brilhante galera se é louco que loucura tem aqui também aranha brilhante escorpião brilhante olha o tanto de pet mano que isso depois vai pagar mano tem muito pet cara se não vai ficar com vários pets aí eu vou ficar tipo bugado com um monte de pet vamos transportar aqui para outra área vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos pular aqui vamos pra ilhas voadoras vamos nessa mano 11 minutos de vídeo até já tem 7 minutos 8 minutos acho que não vai dar pra mim pra outra ilha mas essa aqui vai dar tranquilão vamos aqui agora pegar os pets a gente aqui junto 3k acho que dá pra pegar os pets bacana acho que tipo vai ver os pets bom melhor que já tem mano vamos aqui porque eu já peguei tudo também né eu peguei tudo mas não lindar é uma lindar é uma incrível deixar coletando aqui ó já peguei um lendário mano que top mano já pegou um lendário de cara nossa peguei o brilhante que que é isso cara vocês viram brilhantão mano é incrível semana a parte do brilhante aqui mas quem quer que mais me deixem emocionado mano pra gravar velho que é o brilhante mano que são os pets melhores velho os lendários mano olha épico mano que da hora vai pegar mais dois boa fechou parou vamos aqui em pets agora vou desequipar todos porque vai aparecer lá em cima 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 oi é muito pede só vai aparecer os pets forte que precisa equipar né tipo esse aqui que é pegas o manta 400 de vida tá bom eu levei um isso aqui também deve ter mais aqui deixa eu ver esse aqui também é bom falta mais um também com esse aqui eu peguei um lendário é um desse aqui mano muito incrível os pets realmente realmente ajuda muito forte não queria mais um forte aqui deixa eu ver esse aqui não é dessa área não é dessa área não é dessa área tipo isso aqui ó essa área então mano pegamos esses pets vamos aqui a poção 30 minutos né 30 minutos pronto usando 30 minutos vamos farmar agora agora sim mano dá pra gente farmar tranquilo não cada área mano a gente pode aumentar um monte para atacar atacar caraca mano tá 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 boa garoto já pegamos 100 eu vou para o boss mano depois desse aí eu vou com o boss vamos matar o boss que pode dar muito mais mano é o boss que paga mais e o boss que paga mais galera vamos pro boss 20 minutos 29 minutos deixa eu ver cadê o boss é pra cá olha o boss lá finalizar o vídeo no boss e galera o próximo vídeo eu vou gravar pegando mais unitário é no vídeo assim tipo se eu for um vídeo matando alguma coisa um boss diferente alguma nova ilha vai vai fazer o pai de secreto eu vou trazer esse conteúdo também para ficar tranquilo mano tá muito incrível velho muito top esse vídeo então matamos aqui o último boss que eu não consegui matar e hoje mano nós tá como frenético galera já merece muito seu like vamos já era boa já era olha oi é 3k mano o boss pagou 3k galera o boss pagou 3k a gente espera ele aparecer e ataca novamente e ataca novamente deixa eu ver quantos milho de vídeo tem mano vamos comprar tudo de pet acho que dá para chegar uns 15 minutos eu vou matar o boss aqui quando eu matar o boss eu volto pronto galera como vocês viram aí a gente juntou 6k e pouco então vamos finalizar o vídeo pegando aqui esses pets né velho vamos tentar pegar uns lendários aqui sem enrolação já pegamos o épico logo de cara mano esse pet é muito bom velho 5k dá para pegar muita coisa top muita coisa incrível vamos lá vamos lá pegar mais lendário mais brilhante vamos que vamos vamos que vamos mano muito incrível esse jogo tá velho tô louco para ver logo o pet secreto da tipo das últimas ilhas né que não foi descoberto ainda porque mano é difícil velho né tão fácil assim como a gente pensa mas apareceu o gravo na hora mano tô louco para gravar esse pet secreto o que é que são os vídeos bom eu acho que peguei um lendário mais um lendário mano mais um lendário saia louco agora eu quero mais brilhante ele também mano se vir mais brilhante vai dar opa vai dar um up bastante vamos lá vamos lá ó um brilhante do boi o boi brilhante que engraçado bora bora galera bora galera bora galera bora galera vamos que vamos acabou 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 não veio quase nenhum veio alguns lendários mas não veio o que eu imaginava então galera vou finalizar o vídeo por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu beleza deixa o seu like se você assistiu até aqui se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado olha esse aqui é bom de vida hein vou equipar ele mano cadê o pegas pegas nossa cara que pet incrível deixa o seu like ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado e também comenta aí embaixo o que você achou deste vídeo se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos e eu vou indo nessa valeu e tchau